Por que as mulheres tem bundas maiores que as dos homens? E por que as pessoas pegam calcanhar de maracujá? Calcanhar de maracujá? Que porra é essa? E aí galera, de boa na montanha-russa? Então antes de começar o vídeo, eu queria avisar que vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais pra não perder aí as informações do canal, informações de projetos que a gente tem. É isso galera, nossas redes sociais estão aqui na tela e na descrição, então vamos lá. Beleza, então vamos para a primeira pergunta. Samuel Basso perguntou, por que a gente só usa 10% do nosso cérebro? A gente? A gente o que? A gente policial, a gente do FBI, a gente... A gente 47. Tô desu, tô desuplicado. Essa história de usar somente 10% do cérebro é lenda, é mito, não é verdade. Sabemos que uma grande parte do cérebro é utilizada. Isso porque até microlesões cerebrais podem causar lesões graves. Esse mito dos 10% surgiu dos defensores da paranormalidade, não é? Pra eles, quem utiliza 100% do cérebro consegue levitar, ler mentes, entortar gafos. Eu consigo usar o 100% do cérebro, se liga. Viu? Tá vendo que eu sou foda? Então esse eslance aí não foi comprovado pela ciência e é considerado como um mito. E aquele exercício pra aumentar a potência do cérebro são mentiras também? Não, o sistema nervoso é plástico, então se você treinar, vai conseguir um resultado melhor. A Isadora Pinto de Jesus perguntou, por que vocês não tem um canal de games? Então, Isadora Pinto, a gente tem um canal de games sim. Clica aqui na tela pra você ser revirecionado pro nosso canal, tá bom? Fernando Pinheiro perguntou, por que os cachorros cheiram ser hashtag um do outro? Não, ser hashtag seria... Então, isso funciona como se fosse uma identidade deles. Ó o cachorro. Tá vendo? Falou em cu, cachorro lá, tchuga aqui. Cala a boca, mano. Vai cheirar o cu de alguém ali. Eles usam a eliminação dos aromas das fezes, urinas ou algumas secreções pra poder se comunicarem. Essa comunicação usa mensagens químicas, chamadas de feromônios. Imagina se a gente ser humano, se fosse desse jeito, eu só ia cumprimentar as gatinhas, tá ligado? Nicolas Alexandre perguntou, por que as bundas das mulheres crescem e a dos homens não? Na verdade, você quer saber por que as mulheres tendem a ter uma bunda maior do que dos homens, certo? Eu tenho um bundão, velho. Eu também. Existem dois motivos pra essa abundância, né? Seriam os quadris e as bacias largas, que as mulheres têm que ter por causa do parto, esses lances aí de gravidez. E o segundo motivo é hormonal. A mulher começa a ter um aumento de produção do estrogênio, que estimula a produção de gordura no peito, na bunda e em outras regiões. Marcelo Lisboa perguntou, por que as pessoas pegam calcanhar de maracujá? Aí você tá pensando, que porra é essa de calcanhar de maracujá? E o nosso, você sabia por que passado e descobriu que tem tripofobia? Calma aí, pera aí. Tenho certeza que o calcanhar de maracujá vai te fazer um efeitinho também. Então, se você for fresco, tem um lugarzinho aqui pra você pular essa parte. Mas, se liga aí, se você tem coragem. Que maraculauquê, seja homem e assiste essa porra. Se liga aí. Que merda é essa? E por que isso acontece? Cientificamente, é chamado de miíase. Que nem o Lucas quer que eu fale. Mas a galera chama de calcanhar de maracujá. Será por quê? Então, esse bagulho escroto aí é causado pela lava da mosca varejeira. E acontece muito aí com a galera que anda descalço. Pois é, galera. Então, compre havaianas, tá? Havaianas de pau. A mosca varejeira pousa na ferida e deposita seus ovos e suas larvas pra entrarem na pele. Cara, meu pé ficou até coçando depois de falar dessa desgraça, na moral. Pedro Henrique perguntou. Por que nós homens temos teimamilos? As gândulas mamárias do organismo humano são desenvolvidas antes do feto ser definido o sexo, tá? A diferença, então, nessa história de homem e mulher é que as gândulas mamárias das mulheres se desenvolvem, tá? Por causa do leite, né? Pra alimentar. E, uma curiosidade, homem pode ter câncer de mama. É uma disfunção hormonal, mas pode acontecer. Luísa Carvalho perguntou. Por que choramos quando cortamos cebola? Ah, é de boa. Tô encarnando a hora que eu sei fazer aqui, juro pra você. Tô babando. Ah, tá acendo. Caramba, dá. Então, vocês viram que quando você corta a cebola, ela libera um composto de enxofre e se transforma em gás. E quando o gás chega nos olhos, ao reagir com a água da vista, forma ácido. Você tá ligado que nosso corpo é inteligente, né? E pra proteger desses ácidos, né, a gente produz a lágrima, entendeu? Pra expulsar esses inimigos. Aí, que lindo. Ó meu amigo aqui. Felipe Leandro perguntou. Não, calma aí que eu vou ter que ler essa pergunta. Por que quando eu fico perto de uma menina e ela fala como amigo, eu gozo? Beleza, a pergunta dele, todo mundo entendeu, lógico. Por que quando alguém fala com esse moleque, com a menina que ele gosta, ele vai lá e... Pois é, isso é chamado de ejaculação precoce, meu cara. É um problema físico do seu pio-pio e do seu saquinho. É causado por excesso de ansiedade e por excesso de estímulo. Tem algumas técnicas, né, que a galera pode estar utilizando, né? Na hora de você segurar o tranco, você pode apertar a cabeça do seu pipolho, né, pra atrasar esse lance aí. Pois é, ou se não, você começa a pensar na sua professora bigoduda. E aí, galera, não sei se vocês sabem, mas esse VS porque é um projeto novo. E se você estiver gostando dele, clica aí no gostei pra motivar a gente, né, e pra gente poder fazer ele ficar ainda melhor. Quer que a sua pergunta apareça aqui? Então é só mandar uma pergunta com hashtag VS porque aqui no YouTube, no Facebook, na página do Facebook, no Twitter, no Orkut, onde você quiser. A gente tem uma equipe de chimpanzé que vão ler todas as suas perguntas e as perguntas mais legais vão aparecer aqui. Então não pense que é tipo, ah, vou mandar uma pergunta e o papai quer aparecer. Não, manda pergunta bacaninha, né? Não manda pergunta sem emoção, tipo, por que vaca tem dois pênis, mano? Pois é, galera, também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, isso é fundamental, tá bom? E aí, sentiu agonia com o pé de maracujá? Então clique aqui na tela, onde tá escrito se inscrever, que você vai aliviar essa agonia. Se você não sentiu, pode clicar também. Se você, enfim, clique aqui, se inscreva no canal. Temos vídeo quinta, às 11 horas, e domingo, às 18 horas. Isso é tudo, pessoal. Valeu!